Fala aí galera, aquele belo bom dia, forte abraço aí pra todos, um bom início de semana aí abençoada, a gente tá na caminhada aqui, vamos até a padaria buscar um pão, mas quero compartilhar com vocês o seguinte, cara o YouTube aceitou o canal como parceria de propaganda e tem uns anúncios, parece que aumentou até o anúncio no vídeo né, eu recebi um comunicado desses anúncios, então já é alguns centavos a mais e isso já é um bom sinal porque tá caminhando né, de repente aparece aí um patrocínio de produtos, de peças, enfim, o canal tá caminhando graças a Deus, tem outro detalhe também, aumentou bastante o número de envolvimento no canal, assistindo os vídeos, isso é gratificante, agradeço a todos, só gratidão mesmo, beleza? nós estamos com 5.300 inscritos, mas eu sei que em breve vamos alcançar muito mais porque tem muito mais intrudeiros nesse país do que qualquer outra coisa, vou falar em país, é, os vídeos estão sendo assistidos em outros países, Indonésia, Canadá, eu vou colocar a relação dos países aí que agora já até deu, tem vários países que estão sendo assistidos esses vídeos, foi bacana cara, tô contente pra caramba e quero convidar o pessoal aí que é inscrito, quem não conhece, aí no próprio canal onde tá embaixo aí ó, logo abaixo, tá escrito tem azulzinho bem aí abaixo ó, seja membro, seja membro, você vai pagar ali um valor de sete reais e vai tá fortalecendo essa comunidade, pro canal entender que tá tendo um envolvimento maior e isso vai trazer grandes benefícios e o benefício também vai ser maior pra ti, porque ali tem uma gama de vídeos bem importantes, ali vai entrar uma série de montagem, ali vai entrar uma série de montagem importantíssimo que tô preparando, ok? Inclusive os PDF que já tá sendo digitalizado, não é do manual, é um PDF de linha de montagem criada pela Maverick, tá? Super bacana, explicativa, então quem tiver um exemplar simão simão vai conseguir fazer qualquer manutenção na tua moto, além de claro, de ter os vídeos olhando a aula prática e o escrito. rapaz, dá pra cansar essa subida, mano, olha o morro, pensa o velhinho de 58 anos aqui tá andando bem, mas é só gratidão, gratidão mesmo, tá? Maravilhoso, não tá aqui na padoca aqui agora, peraí, cara, pensa na vontade de pegar uma Coca-Cola agora, ela, mas é isso aí, gente, voltando a falar desse PDF, cara, dá trabalho, vou te falar, não é fácil, tá bom? Então você bater uma foto, da foto você fazer ele virar um PDF, você editar naquele PDF, então é um trem bem trabalhoso, entendeu? vai ser um material bem didático mesmo, feito com carinho pra vocês, tem que ser com o tempo, porque eu não tenho tempo, eu nem sei como que eu arrumo o tempo pra ficar fazendo essas coisas e ficar inventando, mas, cara, vai ajudar muito, muito mesmo, eu tenho certeza disso, entendeu? entendeu? Então, é, isso principalmente, o pessoal que mora mais afastado da cidade, região norte aí, que tem uma certa dificuldade com peça, com tudo, entendeu? entendeu? É, então, isso vai, vai, irá favorecer demais vocês, então por isso que eu tô pedindo, se inscreva lá na, na aba de sete reais, ajude o canal, entendeu? entendeu? E você vai se ajudar a você mesmo, tá? Você vai ter um bom retorno nisso, isso vai ser bacana, é, pessoal das 250 aí, ó, que é super preocupado com chicote, você vê, eu implantei o chicote da 125 na 250, é sensacional, entendeu? sensores da 250, é o mesmo sensor da 125, então não tem razão, você utilizar um sensor de 130 mangos, você pode pagar 47 reais, no mesmo, no mesmo, na mesma peça, entende? cara, outra coisa, cara, outra coisa, é, CDI, cara, por incrível que pareça, é, depois eu vou tá fazendo o vídeo, funcionando um motor, da 250, com CDI da 125, chicote da 125, entendeu? entendeu? É, eu tô pra ser mais ousado ainda, eu tô pra ser mais ousado ainda, carburador, eu não sei não, não sei não, acho que vamos desenrolar um projeto aí, pro carburador, da 250, beleza? pra ficar bacana, porque tem muita gente tendo problema com carburação, cara, mas tá aí, a gente tá nessa busca frequente aí, tá, de melhores peças, melhores opções, tá correndo, vai tomar café, rapaz, quando corre assim, é B.O., tem algum B.O., invista e tá indo na calada, no silêncio, mas é isso aí, então a gente tem essa preocupação de trazer algo pra vocês, informação, é, e como eu sempre digo, cara, não é informação fictícia, tá bom? a gente testa, a gente analisa, aí eu apresento, eu nunca trago nada no eu acho que vai dar certo, não, primeiro eu faço, fiz, deu certo, funcionou, tá aprovado, entendeu? e aí sim, a gente coloca em prática pra todo mundo, beleza? porque o canal não pode ser um canal de fiasco, tá certo? tem que ser um canal que tenha relevância com tudo o que é passado gente, eu agradeço, já tô de volta ao Lara, tomou um café que já tá, tem que chegar no horário lá e hoje o bang é doido, é forte e tô indo com o motor que eu acabei de montar, zero demais então, a gente vai ter todo o cuidado é pouco beleza? a oficininha tá aqui agora a gente vai subir tomar um cafezinho vocês aceitam um café? logo mais a gente tá montando uma salinha aqui, ó quem quiser vir tomar um café com o Maverick será um prazer a gente vai tá arrumando um todo direitinho o Zeus tá aqui, ó, na bota aqui já esperando ó o Zeus aí Zeus, dá um alô aí pro pessoal não, no meu pão não o Maverick já quer pão, já mas aí não pode comer pão só é isso aí casinha humilde tem aqui, ó, dois projetinhos aqui que vai ser feito aqui, tá na já resolveram trazer pra ficar na espera aqui o pessoal é doido é nada ali, é só trocar o banco e o banco eu vou levar pro Max fazer e trocar o guidão coisa simples né por isso que tá aqui mas é isso aí gente, então até mais obrigado, fiquem com Deus não esqueça se inscreva na área de membro lá por sete reais dá pra pagar com o mercado pago muito simples beleza? não fica fácil valeu? então até mais tarde é isso aí ? nunca Breathe 20 no 측 não ontem claro que são muito